Ontem à tarde o Democrata entrou em campo para preparar o time para o último adversário da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O mau tempo não foi capaz de vencer o ânimo dos atletas comandados pelo técnico Paulo César Chardong. A Pantera já está a caminho do interior de São Paulo para encarar a equipe do Santo André. A reportagem do Miguel está aqui, pode balançar. Antes do treino, há a preleção do técnico Paulo Chardong e em seguida uma oração. O elenco quer paz e tranquilidade para buscar os três pontos no próximo jogo contra o Santo André. A partida vai ser fundamental, vai ser fora de casa, vai ser difícil. Porém, a gente não pode perder ponto, vamos lá para vencer. E se Deus quiser se abençoar, vou contribuir sim com gols, assistência, ajudando a equipe, junto com meus companheiros. A gente tem que se preparar para o desafio agora de domingo, que é o jogo contra o Santo André. E o jogo mais importante, que é o mata-mata. A gente está se preparando já para o mata-mata. E a Pantera está com novos reforços. André Massena passou por alguns times e agora quer dar o melhor no Democrata. Mas eu vim para somar, eu vim para a gente conseguir esse objetivo, que é o acesso, né? E a gente lutar cada vez mais. Esse último jogo é um jogo de teste, né? Muitos atletas estão suspensos aí. E que a gente vai ganhar ritmo, vai ganhar entrosamento com os nossos companheiros. Para no mata-mata a gente vir forte. Se existe a frase, o bom filho a casa retorna, o Chiquinho é bem-vindo. E tem o objetivo de somar a habilidade e disposição ao elenco. É muito bom estar voltando, né? Graças a Deus tive uma boa campanha ano passado aqui com o grupo. Volto num momento muito bom do clube, onde vai iniciar o mata-mata. E tenho certeza que a gente chega muito forte para disputar. Como você falou, são seis jogos. A gente mantém os pés no chão. A gente sabe que são dois, o primeiro aí de volta. Tentar passar por esse e ir caminhando com humildade para ver se a gente consegue esse acesso. Subir uma posição na tabela ou não, a ambição pela vitória é o denominador comum do democrata. A gente tem ambições, né? De subir mais na tabela. Temos ambições sempre, todo jogo, toda partida que a gente joga, a gente joga para ganhar. Não são todas, né? A gente trabalha, um esporte a gente trabalha com três resultados. Então não é fácil nem para nós, nem para eles. Eu acho que chegou um momento agora, quando a gente fala mata-mata, tem pequenos detalhes a serem ajustados. A gente vai enfrentar grandes equipes, não tem jogo fácil. E nós temos que utilizar, sim, o fator caso, o fator estádio, mamudão, torcida, atmosfera positiva para fazer resultado aqui e para depois, lá fora, fazermos jogos inteligentes e garantirmos classificação. Então a gente está numa pegada muito boa, trabalhando bastante. E se Deus quiser aí, Deus vai estar abençoando, honrando a gente com esse trabalho que a gente vem fazendo. Aos que chegam, boa temporada, né? E viva a Pantera! A Pantera está voando.